né, mas né, é simples, é humilde, né, sim, você inspira mulheres, né, nos inspiram, assim, como é isso pra você? Olha, Daiane, é uma responsabilidade muito grande, porque quando falo inspiração, eu recebo várias mensagens de pessoas que falam, que inspiram em mim. Não, e aqui tá cheio mesmo. É, e isso faz com que eu seja melhor a cada dia, nós seres humanos somos falhos, muito falhos, né, e gente, eu quando eu falo alguma coisa que eu vejo que magoou alguém, assim, o Valmique, sempre posso, minha mãe, ela aí sabe que eu adoeço, então eu tento ser melhor todo dia, eu tento, assim, falar menos, sabe, eu sou mais assim, eu sou muito de observar, e é isso, então, assim, pra inspirar em outras mulheres é uma responsabilidade muito grande, e faz com que eu seja melhor a cada dia, eu tenho que buscar isso, sabe, é igual aquela pergunta de como que é ser primeira dama, é, tem dias, nós mulheres mesmas, tem dias que a gente não tá bem. O que a gente quer é ficar em casa quietinha, deitada na cama, né, nós temos os nossos momentos, e eu acho que não só mulher, homem também, mas eu tenho que estar bem. Entendeu? Tem dia que tem um evento pra ir, gente, hoje eu não tô bem, sabe, mas eu tenho que ir, e eu tenho que ir bem, as pessoas têm que sentir essa luz, sabe, como que eu vou chegar num evento maltratando todo mundo? Então, assim, mas isso, eu vejo que isso, pra mim, é um aprendizado, é que eu preciso ter uma força mesmo não tendo, né, eu preciso ter uma força mesmo não tendo essa força. E você encontra ela onde? Dá um pulo, uma oração? É, ensina pra nós aí, o dia que não tá bem, como que a Ana Ligia faz? Menina, eu vou falar uma coisa assim, eu bato o joelho no chão, sabe? Eu oro, eu leio, eu clamo a misericórdia do Senhor, o Senhor tem misericórdia, e vão, sabe? E isso me fortalece, isso que me faz ter força todos os dias é buscar nele, nada mais. Porque senão a gente não tem, porque não adianta, a gente tem os nossos dias, né, e cansa, lógico que cansa, mas você tem que ter força, você tem que tá ali, firme, e acalmar. Eu sou muito, assim, seguidora de resiliência, sabe, gente, tipo o Charles, você entendeu? Escutou o Charles, escutou o Charles, tipo o Nilde, sabe? Ah, paz e amor, eu tento buscar isso, você entendeu? Gente, eu tô, eu tô fora, aí eu ligo, mãe, pelo amor de Deus, hoje eu tô elétrica, eu falo assim, elétrica. Aí a mãe fala, não, mãe, é tão bom estar elétrica, eu falo, não, eu não gosto, faz um chá pra mim. Aí eu acalmo, sabe, respiro fundo, então eu busco isso, essa resiliência, então eu tento buscar isso, sabe? Então é assim, é aprendendo todo dia com os tropeços que aparecem.